olá meus amigos tudo bem com vocês se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez eu sou o claudio e do canal peixe é show então sejam todos bem vindos aí não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o sininho ativado na função todas pode fazer isso no final do vídeo não tem problema não se você gostou do vídeo da informação aí se inscreve no canal tá bom para dar um apoio ao canal peixe é show hoje vou estar falando galera sobre as tilápias são peter você vê que eu sempre mostro né a criação de tilápia já tenho tilápia do nilo já criei também tilápia é gift e muitas outras é vamos falar um pouquinho galera dessa tilápia são peter na questão de trabalho o trabalho para você criar uma são peter que ela é conhecida como a tilápia rosa né o tilápia vermelha vários lugares muda o nome né então essas tilápias aí é ela é simples para criar a mesma maneira que você queria tirar para comum você pode criar essa tilápia também a alimentação também é igual não tem diferença nenhuma de uma para outra a única diferença de uma para outra é o tempo de crescimento então a tilápia são peter ela demora um pouquinho mais para crescer em com respeito a outras tilápias coisas como por exemplo a tilápia do nilo né então ela demora um pouquinho mais para crescer só que em questão monetariamente falando se você fosse criar para venda ela compensa muito porque o valor da carne dela é quase o dobro do valor da outra tilápia do nilo então vai que você for comprar o quilo preço dessa aí por 20 reais né do nilo essa daí é média de 30 35 até mais dependendo da região então o preço aumenta muito então compensa bastante pela questão de preço mas existe uma dificuldade de encontrar esse tipo de tilápia no mercado para comprar alevino né para você poder criar então essa é a grande dificuldade mas pelo preço isso compensa e além de ser bonitas também né algumas tem alguma manchinha preta ou são todas vermelhas aí varia muito né mas talvez você diga cláudia compensa tirar criar esse tipo de tilápia compensa galera compensa bastante se você tiver um tanque aí que dá para você criar mil duas mil delas realmente vai dar um bom resultado então isso vai depender muito aí do tamanho do seu tanque não é por isso que eu sugiro se você ainda não sabe como mexer cria um tanque pequeno né monta uma caixinha de mil litros dá para você colocar uma 50 dessa daí dá para você testando aprendendo como cuidar né lembrando-se sempre que no meu canal aí tem todas as informações de como você faz para montar um sistema simples para criar tilápia tanto da do nilo como a são peter como criar outros tipos de peixe como capas coloridas então explico todos os detalhes e aí se você quiser mais informações só deixar embaixo aí a pergunta assim que na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês e aí eu sempre falo assim quando você quer aprender e quer realmente criar um peixe tanto para você se alimentar ou até mesmo como hobby ou até mesmo para ganhar algum dinheiro você consegue basta ter uma dedicação né e tem que ter o conhecimento também não adianta você colocar uma caixa d'água ali ligar a bomba e achar que vai sobreviver os peixes não é assim que funciona então tem que ter os detalhes aí para você criar direitinho e única coisa que precisa pessoal é numa caixa de mil litros por exemplo você ter decantador o filtro e o samp é esse detalhe se eu explico para vocês tudo direitinho aí no meu canal um abraço a todos vocês espero que tenham gostado aí dessas tilápias são peter muito bonita carne muito saborosa muito gostosa mesmo tem algumas à venda ainda vocês quiserem só me perguntar aí se morar aqui na região de barueri eu posso passar algumas para vocês abraço a todos vocês do claudeir do canal você já sabe né deixe é show valeu